Bons estudos a todos, eu vou falar agora da lei da locação de imóveis urbanos, lei 8.245-91. Bom, continuam regulados pelo Código Civil as locações de imóveis da União, estados e municípios, autarquias e fundações públicas, de vagas de garagem, de espaços de publicidade, minha parte de hotéis ou equiparados. Também está regulado pelo Código Civil, ou seja, fora dessa lei, o arrendamento mercantil em qualquer das modalidades, sendo que, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo da vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Isso até é um artigo, assim, de uma natureza, assim, bem a critério do legislador, quer dizer, só precisa da outorga do cônjuge, se for igual ou superior em relação a seu prazo de duração a 10 anos. Vamos lá. Exceções de pagamento de multa de devolução. Durante o prazo estipulado, para duração, não poderá o locador rever o imóvel alugado. Quer dizer, tem que respeitar o contrato, exceto quando for judicialmente estipulada uma multa para tal finalidade. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, ou seja, o locador comprou um imóvel que estava alugado pelo antigo proprietário para outra pessoa. Prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato, que já estava existente. Em caso de denúncia antecipada ou vínculo locatício pelo locatário, compromete-se esse a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos alugueles a receber até o termo final da locação, ou seja, não tem nenhum tipo de outra penalidade a não ser, no máximo, o valor que teria que pagar. É muito comum encontrar as locações, ter lá 30% do saldo, 50% do saldo, estabelecem-se pelas partes as condições peculiares. Esse parágrafo único do artigo 54A, que eu chamei aqui para poder complementar o artigo 4º, é muito interessante, porque se o locatário ficará dispensado, ele ficará dispensado da multa, se a devolução do imóvel ocorrer por conta de uma transferência a trabalho, ou seja, se o locatário se mudar para uma localidade de diferença daquela que está mudando, sendo que deve comprovar que estava ali naquele imóvel por trabalho e que também está mudando por conta do trabalho, bastando para tal finalidade uma notificação com 30 dias de antecedência. O locador pode alugar tendo a posse direta, ou seja, pode sublocar. Para ser locador, não é necessário ser dono da coisa, ou seja, o locatário pode alugar para outro. Precisa, no mínimo, ter a posse, a não ser que seja disposto em contrato essa proibição. No contrato, a locação é transferida a posse direta e conserva para o locador a posse indireta. No caso de esbulho, o remédio jurídico é reintegração de posse. Esbulho é quando utilizado de violência para poder entrar na posse. O próprio locador pode pedir a reintegração da posse. Cabe eliminar para a reintegração de posse. Penhora do bem de família. A fiança prestada para fim de locação, ainda que seja o único bem imóvel do fiador, pode ser penhorado. Ou seja, vamos explicar direitinho. O fiador, ele garante o pagamento do aluguel, caso o locatário não pague. Então, existe o benefício de ordem, que primeiro tem que ser acionado o locatário. Porém, se o fiador vier acionado, ele vai ter que pagar, inclusive, com seu bem de família. Quer dizer, é uma situação muito injusta, mas infelizmente existem muitos fiadores que normalmente se predispõem de boa fé, em regra, até sem onerosidade. Ajudar um amigo, um conhecido, um parente, pode ter, inclusive, o seu único bem expatriado, expropriado, em uma ação de execução, na qual o locatário não tem a condição de pagar o valor do aluguel. O bem de família não necessita de ser registrado no RGI, se for o único. Isso é só uma observação. Vamos falar do usufruto também? Por exemplo, eu sou o dono e eu dou e alieiro em doação para você e reservo para mim o direito de usufruir. Até a data que eu morrer é vitalício. O usufrutário não é dono, porém, ele pode alugar, porque usa os frutos. O aluguel é um fruto. Continua a ser dono e, através da escritura pública, pode transferir o direito de usufruir para terceiro. Então, transfere e usa o fruto, continuando sendo dono. Só uma observação. Em relação à desocupação do imóvel, é feita através de ação de despejo. Na alocação para o prazo determinado, pode ser denunciada pelo locador com prazo mínimo de antecedência de 30 dias. Tem que ser escrito. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes quanto da resolução. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a alocação celebrada pelo usufrutário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para a desocupação. Só se tiver a vida aqui, a ciência escrita no proprietário ou do fideicomissário. Ou se a propriedade estiver consolida em mãos do usufrutário ou do fiduciário. Ou seja, acabou o usufruto, a alocação celebrada pelo usufrutário pode ser denunciada, é claro, porque perdeu o objeto. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contada da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto. Presumindo-se, após prazo, a concordância da manutenção da alocação. Ou seja, tem 90 dias depois da extinção do usufruto para poder denunciá-lo, se não presume-se tacidamente a concordância com a manutenção. Bom, venda do imóvel alugado. Se o imóvel for alienado durante a alocação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para a desocupação. Salvo se a alocação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Ou seja, se não falar nada no contrato e for vendido durante a alocação do locador para outro proprietário, então esse novo proprietário pode denunciar em 90 dias, tem direito de pedir a saída do imóvel do locatário. a não ser que esteja previsto no contrato. Ou seja, essa denúncia do contrato, ela vale desde que esteja no prazo de 90 dias para a desocupação e se a alocação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Quer dizer, é exceção, salvo, né? Então, regra. Pode denunciar salvo se tiver na alocação que não vai o novo proprietário, no caso de venda do imóvel, ter comprado já com essa condição no contrato. Como se trata de um instrumento particular, esse instrumento tem que estar averbado junto à matrícula do imóvel para dar publicidade ao ato, porque aí o novo proprietário não pode alegar que desconhecia a tal situação. Então, está aqui. E, quer dizer, é condição ter no contrato caso de vigência, em caso de alienação, está averbado no RGI e ser contrato por prazo determinado. Bem importante este dispositivo. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contado do registro da venda ou do compromisso. Também tem a decadência depois desse prazo. Poderá também ser desfeita para a realização de reparações urgentes pelo poder público. Morrendo locatário, na locação transmite-se aos herdeiros. Ou seja, automaticamente transmite-se aos herdeiros, aos mileninhos. Morrendo locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações Um, nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro. E, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica de curso, desde que residem no imóvel. Então, se morrer o locador, essas pessoas que moram no imóvel ou sejam herdeiros, elas têm o direito da manutenção do contrato. Nas locações com finalidade não residencial, o esporte foi o caso de ser sucessor do negócio. Aqui, retomando, aqui nós estamos falando a subrogação dos direitos e obrigações dos contrários. É quem, nesse caso do inciso 2, no caso com finalidade não residencial, o espólio. E, se for o caso, o sucessor do contrato. Então, aqui no inciso 1, está sendo falado nas locações com finalidade residencial. Então, quem tiver lá, ou que tenha dependência econômica do locatário que morreu, ele vai continuar tendo esse direito. Já com a finalidade não residencial, o espólio, apenas, quer dizer, os herdeiros. Se for o caso, o sucessor do negócio. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união em estado, a locação residencial prosseguirá automaticamente com quem ficar lá. Isso aí também já está bem consolidado. O fiador poderá isolar suas responsabilidades em prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado. Ficando responsável pelos efeitos da fiança, 120 dias após a notificação do locador. Ou seja, o fiador, ele garante aquele locatário. Se esse locatário morrer, ele não garante mais. Então, ele deve, pode e deve, talvez, exonerar, se quiser assim, de suas responsabilidades no prazo de 30 dias, né? Contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, que tem que comunicar também com o fiador. E ele fica responsável apenas por 120 dias pelas responsabilidades da fiança após a notificação ao locador. Ou seja, o fiador comunica ao locador e fala, esse que foi subrogado, fala com ele que não é mais responsável pela fiança e assim se desobriga. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, depende do consentimento prévio escrito do locador. Ou seja, ceder a locação ou a sublocação e o empréstimo depende do consentimento. Você tem que saber. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente sua posição. Então, quer dizer, o locador tem que ser expresso nesse seu posicionamento. Desde que, notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das expostas desse artigo, o locador terá o prazo de 30 dias para manifestar formalmente sua posição. A obrigação do sublocatário é subsidiária e não solidária. Subsidiariamente, ele responde pela importância que devera ao sublocador. Quando isso for demandado e ainda pelos inguéis que se recebem durante a lítica. Ou seja, se o proprietário, o locador, tiver com os recebimentos em atraso, ele vai executar a dívida, vai lá no... Ele tem que pôr no pau do passivo só o locatário. E se o locatário não haver os valores, pagar, aí que ele vai depois no sublocatário. Aplique-se as sublocações que houveram as expostas relativas locações. Não tem a mesma coisa. Rescindido ao fim da locação, qualquer que seja a causa, resolve-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. É uma cláusula. Lógico. Do aluguel. É livre a convenção do aluguel vedado sua estipulação em moeda estrangeira e a variação cambial salário mínimo. Não haver acordo, o locador e o locatória para os três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Então, quer dizer, se não entraram em acordo, pode pedir ao juiz após três anos para o ajuste do mercado. Então, são um direito principalmente do locatário no caso do locador não concordar com esse reajustamento. Salvo os hipóteses do artigo 42 de não existir garantia e da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado. Não estando a locação garantida em qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel em casa até o sexto dia útil. É isso. É, você não tem garantia e aí é um direito dele, realmente, porque se não receber, ele fica com prejuízo. Artigo 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação nas habitações individuais. Nas habitações coletivas, multifamiliárias, somos dos aluguéis, não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Ou seja, se o locador sublocar para várias pessoas, o que ele receber dos vários não pode ser maior que o dobro do que ele paga para o locador principal, porque ele fica sendo o locador sublocatário. Descumprimento desse artigo autorizou o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Olha só, então o sublocatário, mesmo estabelecido um outro aluguel maior que o dobro, ele pode reduzir se o locatário que é o locador do sublocatário não concordar, pode pedir provimento judicial. Das penalidades criminais e cíveis, constitui contravenção penal punível com prisão simples de cinco dias a seis meses de multa de três a doze meses do último aluguel. prisão simples de cinco de dezesseis meses de multa ou multa de três a doze meses do último aluguel. Três a doze. Exigir, por motivo de locação sublocação, contínua de valor além do aluguel em cargos permitidos, em caso de cobrança abusiva. Exigir, por motivo de locação sublocação, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. cobrar antecipadamente aluguel, salvo a hipótese do artigo 42, que é da fausa garantida, locação para temporada, que é até três meses. Constitui crime de ação pública punível com detenção de três meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade. Recusar fornecer recibo, deixar o retomante dentro de 180 dias após o imáforo, de usá-lo para o fim declarado. Ou não fizer pelo prazo mínimo de um ano. Não iniciar o proprietário promissário com o valor promissário excepcionado nos casos previstos em leis, a demolição ou reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. Executado despejo com inobservância dos aspectos legais. Parágrafo 1. Correndo qualquer das hipóteses previstas nesse artigo, poderá prejudicar o caso reclamar em processo multa equivalente a um mínimo de 12 e o máximo de 24 meses do valor de aluguel no caso do crime. atualizado ou do que esteja sendo cobrado o novo locatário se é alugado. Da locação residencial, nas locações ajustadas por inscritos por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato correrá fim do prazo estipulado, dependente de notificação ou aviso. Então, para contratos residenciais, tem que ter um prazo de 30 meses, mínimo. fim dado o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, ou seja, acabou o prazo ajustado, os 30 meses. Se o locatário que alugou ficar lá por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir ser a prorrogada tacidamente a locação por prazo indeterminado. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar a qualquer tempo com o prazo de 30 dias para desocupação também o imóvel após os 30 meses do contrato. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel aqui eu quero salientar o seguinte, quando não se fala o prazo padrão é de 30 meses para a locação. Quando se ajusta um prazo inferior a esse, só pode ser prorrogado, ou seja, prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado das seguintes formas. No caso do artigo 9, já falado, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relaciona com o seu emprego, se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial descendente ou descendente que não dispõe, assim como seu cônjuge ou companheiro de imóvel residencial próprio, então pode pedir quando é menor que 30 meses, se for pedido para demolição ou edificação aliciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, aumenta sua área construída em no mínimo 20% do imóvel destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%, ou se for aprovada ampliação, ele pode pedir no caso de contratos com menos de 30 mias, interessante, hein? Se a vigência interrumpida da locação ultrapassar 5 anos na hipótese 3 acima a necessidade deve ser demonstrada judicialmente e o retomante alegando necessidade de um imóvel que estiver ocupado com a mesma finalidade ou de sua propriedade situada nas mesmas localidades ou na mesma localidade, ou seja, se o retomante estiver ocupando outro imóvel na mesma localidade ou residindo ou utilizando imóvel alheio ou já tiver retomado o imóvel anteriormente. O ascendente ou descendente de beneficiário da retomada resistir em imóvel próprio. Nas hipóteses de incisos 3 e 4 o retomante deverá comprovar ser proprietário promissário comprador ou promissário secionário em caráter irrevogável com emissão na aposta do imóvel e tido registrado a matrícula do mesmo. Alocação por temporada Locatário para a prática de lazer realização de curso tratamento de saúde feitura de obras em seu imóvel e outros fatos por prazo não superior a 90 dias esteja ou não imobiliado caracteriza o contrato temporário. O locador poderá receber de uma só vez antecipadamente os aluguéis em carco bem como exigir qualquer modalidade de garantia das demais obrigações do contrato. Fim do prazo ajustar o locatário do imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias e iniciar a prorrogada da locação por tempo determinado não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel após 90 dias. Fungibilidade é exatamente ocorrendo a prorrogação o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início. Aí já cai na questão da regra geral. Doutor seria o princípio da fungibilidade. Da locação comercial da locação não residencial. Nas locações de imóveis destinados ao comércio o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo desde que cumulativamente ou seja ocorra tudo isso que vai ser elencado agora. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado deixa eu voltar aqui para fixar. Nas locações de imóveis comerciais o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo desde que cumulativamente o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos seja de 5 anos para comerciais. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. O direito assegurado nesse artigo poderá ser exercido pelos sessionários ou sucessores no caso de sublocação total do imóvel. o direito de renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário por quem está lá no imóvel. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano no máximo até 6 meses no mínimo anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Então tem que avisar antes 6 meses no mínimo até um ano. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se por determinação do poder público já realizarem uma vóvel que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio da propriedade. Garante aqui eu incremento mais uma vez de valor no imóvel. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano descendentador da maioria do capital o locador seu cônjuge ascendente ou descendente quer dizer tem outro negócio que quer usar nas locações de espaços shopcentros o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 desse artigo ou seja blindou no caso que o locador queira utilizar o imóvel para ele próprio no caso de shoppings locação de imóveis comerciais em shoppings nas locações mal utilizadas por hospitais em dados sanitários oficiais asilo estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público bem como entidades religiosas devidamente registradas também da mesma forma vamos ver no artigo 53 o que está estabelecido para essas hipóteses se o proprietário promissário comprador ou sessionário ter irrevogado emitido na posse com o título registrado que acha que está do preço da promessa que não tem feito seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição edificação licenciada ou reforma que vem resultar em aumento mínimo de 50% da área da mesma forma está protegendo o proprietário quando tem uma lei que permite melhorar o potencial de aproveitamento do imóvel as relações 22, só lá ver, as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto, o memorial descritivo da data do abitse e obras de paisagismo nas partes comuns, ou seja, isso é o ônus do dono. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo urgência ou força maior, por óbvio, devidamente demonstradas, podendo locatário a cada 60 dias por si ou entidade de casa exigir a comprovação das mesas, claro. Aí tem uma despesa cobrada dele, tem o direito de exigir. Na locação não residencial de imóvel urbano, ou seja, que não seja residencial, o que a gente está falando aqui em comercial, na qual o locador procede a pré-aquisição, construção substancial ou reforma por si mesmo por terceiros. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos alugueles durante o prático de vigência do contrato de locação? Muito difícil, né? Só se o locatário quiser uma garantia, né? Em caso de denúncia antecipada o vínculo locatício pelo locatário, o compromisso esse é cumprir a multa convencionada. Não excederá, todavia, a soma dos valores alugueles receberam até o tempo final de locação. Minha disposição lá para imóveis residenciais. Considera-se a locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinasse ao uso dos seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação e aviso. Ah, então se não tiver, realmente é isso aqui que está disposto, já fim do independente de notificação. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel com mais de 30 dias, sem a posição do locador, presencial também prorrogado. O contrato de locação, prazo indeterminado, pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário 30 dias para desocupação. Das disposições gerais, ressalvados os casos previstos em parágrafo único do artigo 1º, na ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias. Ou seja, nos casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, que são prolocações residenciais, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórios de locação, são ações peculiares a essa relação de locação, observar-se-á o seguinte, os processos tramitam durante as férias forenses, não são suspensos durante férias, é competente para conhecer e julgar as tais ações, o foro do lugar da situação do imóvel, salvo outro estabelecido no contrato. As partes têm a faculdade, está muito claro aí a intenção do legislador de permitir as partes, estabelecer as regras do jogo e tudo, mas se não tiver estabelecido dessa forma, o foro competente é o lugar do imóvel, seguindo aí aquelas premissas dos direitos reais, o valor da calça responderá a 12 meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso 2 do artigo 47, é só olhar lá, a 3 salários mínimos vigentes por ocasião do ajuizamento, então a regra é 12 meses de aluguel, valor da ação. Desde que é autorizado no contrato, citação, intimação e notificação, facear mediante correspondência com a vida de recebimento. Os recursos interpostos com a sentença terão efeito somente devolutivo, não há efeito suspensivo, em regra. Das ações de despejo, rito ordinário. Vamos falar dessas ações de despejo no outro vídeo, para a gente poder sintetizar, porque já está ficando um pouco extenso. Então, bons estudos a todos e vamos em frente. Dois. Vamos lá. Obrigado.